Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular Eita, música boa, chatzão Estamos aqui no Ritmo do sexto, ouviu Forrozinho Forrozinho é gostoso demais, você tá doido? Mas já cresceu a barba, que rápido é então, Renan? Tá crescendo, viu? O pai que é banco É vendendo gado Aí é bom demais Enquanto as horas passam Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular Eles dizem que você não precisa ir para casa Mas você não pode ficar aqui E não, eu não quero estar tão longe No mundo fora Eles dizem que você não precisa ir para casa Mas você não pode ficar aqui E não, eu não quero estar tão longe E aí Esse cara estava perguntando Renan, se eu estou passando Minancora Eu não sei nem o que Minancora Corrida ao vento Que dura um minuto Ia ser bom Ah, bom, a Jota Aí não Aí você não está querendo Gastar nada e aí e aí e do meu tempo minancura honra não pior que eu também não sou esses 9 não cara mas não ouvi não sei o que é minancura não é para passar para crescer barba é e aí minancura que nem vi que serve para espinhas e outras a é para melhorar a pele então essas coisas né então por isso que eu não conheço eu sou do mato e eu ainda acho que caçador deveria ter 150 porcento de esquiva e não sem a pena né e eu acho que eles mereceram 300 porcento é os deve aí que né não faz mais as coisas eu meu Deus e te mandar foto no Zap tem um aqui manda manda aí não quero ver boa noite Sérgio quanto tempo leva para o que aquele avaliar a possibilidade de parceria com youtubers e streamers e com depende cara depende muito porque assim